Quando a gente é recebida com tamanho carinho, as palavras voam da nossa boca em direção ao céu, para poder agradecer cada abraço, cada sorriso em terras tão distantes da nossa. Esse sentimento que o brasileiro está transportando para todas as partes do mundo. E aqui, se unindo aos nossos irmãos americanos, realmente, sem dúvida nenhuma, vocês estão florescendo onde Deus vos plantou. Isso é lindo demais. Eu também agradeço muito à federação pela confiança na pessoa do Marcelo, do Andréia, que estão literalmente aguentando a minha obsessão por todos esses dias. É verdade, gente. É verdade. Verdade. Agradeço o carinho da nossa Marisa, que me recebeu assim com um abraço de mãe. Aquela maternidade baiana, né? Que está plantada em todo lugar do mundo. Ainda mais quando eu vi a netinha dela correr para ela. Eu rememorei a minha, que está lá no Brasil. E matei a saudade. Como é bom estar com vocês. Como é bom servir. Como é bom saber que daqui, muitos corações, em toda parte do mundo, estão também sendo abraçados. Por vocês, por vocês, em primeiro lugar. Porque este momento da pandemia foi o maior apelo de Deus para que nós pudéssemos florescer onde estamos plantados. Mas deixar que o nosso perfume vá longe. Vá perfumar outros corações. Vá aplacar as aflições. Vá levar esperança ao desânimo e fé ao descrente. Então, este tema vem direto para nós. Porque nós esperamos facilidades. E elas não virão. Porque nós estamos preparados para a adversidade. A própria semente, aquela que nós vamos ver depois romper a terra, subir buscando a luz. Que hoje, tão pequenina, encapsulada, onde simplesmente se olharmos, não vamos sequer supor A capacidade que ela tem de se transformar amanhã na grande árvore, debruçar-se oferecendo a sua sombra, as suas folhas superiores podem até queimar-se sob o sol. Mas ela continua levando a terra, a seiva da vida, oferecendo flores e frutos para quem quer que passe naquele local. Sem perguntar de onde vem, para onde vai, porque está ali. Qual religião professa? Se é bom ou mal. Se cometer um crime ou uma atitude boa, ela se debruça sobre a terra, traduzindo a linguagem do mundo espiritual. A natureza nos ensina. E nós a destruímos. E nós usufruímos dela. E ainda não aprendemos a devolver-lhe na mesma moeda, já que gostamos tanto de devolver na mesma moeda. A adversidade é a grande chance de provarmos, em primeiro lugar, para nós mesmos, que somos capazes de ir além. Então, narramos a história de uma jovem, de uma tradicional família de Los Angeles. Além do poder aquisitivo, muito grande, ela carregava em si uma beleza incomparável. Ela era disputada, cortejada, mas se apaixonou por um rapaz simples. A família, a princípio, relutou e ela insistiu. De repente, a guerra do Vietnã. Ele alistou-se e foi convocado. Estavam planejando casar-se um ano à frente. E ela pensou. Eu te amo tanto. Tanto. Que não quero ficar te esperando para casar. Eu prefiro, se tiveres que partir, ser conhecida como a parte de ti que continua no mundo. Então, eu quero antecipar o nosso casamento. Ela vivia uma vida de facilidades. Tudo que imaginava, tinha. Nunca experimentou uma frustração. Sua mãe sabia disso. Insistiu para que ela aguardasse um tempo, até que ele voltasse do Vietnã. Três pontinhos, se voltasse. Não. Eu quero me casar com ele agora. Ele teria um mês de treinamento intenso no deserto da Califórnia. Ela moveu todos os recursos. Próximo à base de treinamento, havia uma reserva de índios navajos. A mãe, então, soube de algumas cabanas que tinham sido abandonadas e pediu para preparar uma delas com o requinte, ao qual sua filha estava habituada. Era proposital. A mãe era sábio. E ela casou-se e escolheu passar esse mês lá na cabana. Enquanto o marido treinava, ela esperava com ânsia de amor. Tão logo o sol se punha no horizonte. Primeiro dia. Ele vai para o campo às cinco da manhã. Volta perto das vinte e duas horas. Era praticamente um cadáver. Irreconhecível. Pela imposição das normas militares. Um dia foi maravilhoso. Ela cuidou dele com desvelo. Mas os dias foram passando. E quando chegou ao vigésimo dia, Ela escreveu à mãe uma carta, dispensou-a com rapidez, e disse, não suporto mais. Eu sou viúva de um homem que não morreu. Eu estou aqui prisioneira da aridez do deserto. Tudo que você mandou colocar na cabana, não me move o tédio. Olho para uma coisa, olho para a outra, e olho lá para fora. Lá fora não tem nada. Nada que eu possa desejar. Nada que eu possa ansiar. Ninguém para me servir. Reclamava-se das facilidades que tinha. A mãe sábia respondeu-lhe, numa pequena frase. Dois homens estavam numa prisão. Um olhava pela pequena janela e entre as grades divisava o esplendor do sol. O outro olhava para o chão. E só havia lama, aflição e desesperança. Um beijo com amor, mamãe. Ela entendeu o recado. Ela abriu a porta e disse, hoje pode ser um deserto, mas o que foi antes? Começou a caminhar. E foi colhendo conchas belíssimas. Foi colecionando. Abeirou-se da divisa da reserva. E as índias navajas olharam com muita desconfiança. Ela também. Pareciam inimigas prontas a se atacar. Quando viram que em suas mãos ela tinha colchas. E ela viu nas mãos das índias. Um artesanato que jamais, com toda a sua facilidade econômica, pudera adquirir. Tornaram-se amigas. As índias lhe falaram que dentro do território havia um campo santo. Onde um branco não poderia pisar. Mas elas transportariam do campo santo. As conchas mais lindas que ela já pudera ver. E ela começou a catalogá-las. Trinta dias. O marido foi para o Vietnã. Ela permaneceu no deserto. E por anos, enquanto ele esteve em batalha, ela colecionou, catalogou, organizou. E tornou-se numa grande expert. Inovando com um arquivo que continha fotos e informações das mais belas conchas encontradas no deserto. E que comprovavam que um dia ali o mar fora abundante. Quando o marido retornou, encontrou-a já num processo de auxílio às índias, investindo numa cooperativa em Los Angeles. que prosperou imensamente, impedindo os atravessadores de comprar da tribo os artesanatos riquíssimos a preços irrisórios para enriquecer a custa da simplicidade das índias. A única coisa que essa mulher fez foi florescer onde estava plantado. Muitas vezes nós, espíritas, olhamos ao nosso redor e começamos a perceber que não temos disponíveis os materiais com os quais projetamos uma existência feliz. Começamos pela família. É muito comum o espírita, principalmente aquele que está plantado numa família que não é espírita, ou que descrede tudo dizer Deus já me pôs todas as adversidades ao redor. Então ele não pode esperar nada de mim porque não me ofereceu as ferramentas. E quando vem a casa espírita ou a palestra e chega em casa e o cônjuge ou parente olha pra ele e diz já foi lá naquele lugar já bebeu aquela aguinha que faz milagres acho que a água lá do centro onde você está indo já não faz nenhum milagre porque você continua o mesmo. E ele diz pois é mas hoje, por exemplo, eu fui lá e a palestra quem deveria ter ouvido era você se você ouvisse você estaria melhor e o espiritismo fica no meio colocado no meio de uma guerra quando nós nunca precisaríamos dizer nada do espiritismo nada simplesmente nós deveríamos utilizar todo o instrumento que o espiritismo nos oferece para adubar a nossa existência tornarmos-nos pessoas melhores porque pensem imaginem que eu tenho um marido que não é espírita imaginem se fosse comigo com essa tarefa que eu realizo e eu voltasse para casa cada vez pior obviamente ele ia preferir viver abraçado a sogra do que conhecer o espiritismo porque não tinha efeito nenhum sobre mim eu simplesmente estava de mal para pior mas eu estou sempre dizendo para ele o que o espiritismo dá no entanto se eu tivesse me tornado uma pessoa melhor principalmente no quesito de tratá-lo com dignidade com respeito com amor ia chegar um tempo que olhando para mim fatalmente me perguntaria como é que você pode mudar tanto para melhor como é que você conseguiu isso eu apenas estou colocando em prática o que aprendi com o espiritismo e ele imediatamente iria querer conhecer o espiritismo então as ferramentas tem demais aquela menina mimada estava acostumada que tudo lhe viesse as mãos nunca experimentara uma adversidade então obviamente realizando todos os seus desejos e indo para um lugar que nem o marido podia lhe dar atenção pelas razões óbvias e nem existia nada lá fora para lhe fazer feliz por aquilo que desejava e imediatamente ela experimentou a frustração e a primeira coisa que fez foi queixar-se acreditando o que a mãe diria realmente eu disse para você que agora não era hora de casar separe-se volte para casa mas não é exatamente o papel que nós fazemos com os benfeitores espirituais com Jesus quando o obstáculo chega ele só está me pedindo resistência é óbvio quando eu estou andando na rua e de repente há um buraco na minha frente eu pulo é um processo natural mas quando falamos da vida espiritual ou do nosso desenvolvimento espiritual a gente acha que tem benfeitor que vai à frente com a vassourinha varrendo o chão para que a gente passe com tudo liso não dá a pergunta 132 de O Livro dos Espíritos é muito clara qual é o objetivo da reencarnação é nos fazer passar por todo tipo de vicissitude mudança para alcançarmos a plenitude espiritual pulamos um pouquinho vamos lá na 921 e o que é que está dizendo senão que nós vimos a terra vez por outra prestem atenção nós vimos a terra ora se vimos vimos de algum lugar vez por outra quer dizer que a maior parte do tempo eu fico em outro lugar que lugar é esse? obviamente a casa primeira de todos nós seria para aquela moça a Los Angeles onde ela nascera onde tinha a sua família que a protegia que a amparava assim para nós é o mundo espiritual mesmo que não nos recordemos porque estamos mergulhados num corpo físico que aliás não sabemos valorizar pensem como foi projetado o nosso corpo material a gente diz assim que vantagem Deus me proporcionou um esquecimento no entanto ele me manda os problemas de acordo com o que eu fiz lá atrás ou seja quer que eu faça uma prova sem lembrar da lição que eu aprendi eu queria me lembrar de tudo será? porque não dá para tirar só o que é agradável o pacote vem inteiro será que nós teríamos força para aquelas criaturas que chegam a nossa existência e não foram os nossos algozes mas foram as nossas vítimas será que nós conseguiríamos conviver com eles chamando de pai mãe irmão esposa esposa filhos com verdadeiro inimigo que benção poder começar do zero numa relação que entrelaça as nossas necessidades nos impondo misericordiosamente que nos amparemos mutuamente porque esse é o caminho do amor aquilo que a gente diz eu me apaixonei por você no primeiro dia é paixão mesmo não é amor é muito mais hormonal do que espiritual por isso quando os hormônios acalmam eu olho e digo porque que eu casei com essa criatura o que que eu vi nela como é que eu levei esse pacote pra casa porque aí o hormônio esvaziou a paixão arrebatadora nos sugou drenou as nossas energias e no sentimento nesse tempo de convivência eu só competi eu realmente não soube utilizar da terra nem soube ser semente porque assim como a semente imaginemos a semente do carvalho que árvore vai sair dela mas quando nós a vemos olhamos e dizemos como pode ali dentro ter tudo que é um carvalho e qual é o primeiro movimento que ela faz para ser um carvalho ela se permite ser enterrada perceberam? enterrada poderia ser colocada na terra como nós fomos colocados aqui na terra depois a pressão que a terra faz sobre ela é a pressão psíquica que os espíritos como nós ou piores do que nós fazem em cima de nós mas a semente ela une toda a sua força e eclode e rompe o solo e busca o sol é um convite para que nós vençamos a escuridão das nossas imperfeições e nos lancemos para o alto em busca do sol que é Jesus enquanto isso neste deserto eu posso me considerar aprisionado olhar pela grade e ver o sol ou olhar para o chão da materialidade e ver a dor a desilusão o desânimo porque realmente se eu colocar todos os meus objetivos e os limites no campo da materialidade eu não vou conseguir romper a cova em que me encontro eu não vou fazer o esforço suficiente para ir a lugar nenhum que se eu acho que não existe nada para que é que eu vou fazer esse esforço então quando eu olho ao redor e digo que me vale ser espírita que me vale ir em dias a dread preparados a casa espírita contribuir se lá fora todo mundo está convencido de que o mal está dominando a terra as estatísticas de um lado ou do outro mostram é crime é violência é corrupção que me vale estar investindo numa bolsa que só cai olha meu pensamento material mas se eu olho para o além do mundo material eu digo realmente a terra está vivendo um momento muito difícil tenho certeza que muitos espíritos que estavam retidos no mundo espiritual talvez há milênios puderam finalmente ser libertos porque a terra chegou a um ponto de imaturidade que as religiões se multiplicaram como idiomas para nos dizer que é Deus que é Jesus o que representam os valores morais porque é que eu estou aqui qual é o meu objetivo porque me faz bem fazer o bem o espírita com a explicação lógica que encontra na codificação não pode titubear porque se eu estivesse do outro lado e o Brasil coração do mundo pátria do evangelho esse belíssimo livro de Humberto de Campos fala claramente que Jesus atendeu o apelo dos bastidores mais dolorosos do mundo espiritual onde almas rogavam a benção de retornar a vida material sabem por quê? porque nós não esquecemos o que se passou anteriormente está tudo gravado no nosso psiquismo nós apenas tivemos a sintonia ajustada pensem se nós estivéssemos aqui sem o corpo físico em perispírito quem estuda o espiritismo sabe que o pensamento age imediatamente sobre a plasticidade do perispírito quantas vezes você se olharia no espelho todos os dias e teria a mesma aparência hoje eu estou apaixonada qual é a sua cara de apaixonada hoje eu estou feliz qual é a sua cara de feliz hoje eu estou com raiva hoje eu estou com uma vontade de apertar carinhosamente o pescoço de alguém qual seria a minha aparência perceberam o trabalho que nós damos ao mundo espiritual eles foram num laboratório adensando o nosso corpo físico até que ele resistisse a ação imediata do nosso pensamento ponto primeiro da misericórdia sabe pra que pra que eu florescesse na nova terra onde estou sendo semeada por Jesus além do mais ele chamou a messe onde eu vou nascer com dezenas de anos antes elaborou cada posição porque há árvores que você as semeia uma ao lado da outra e a sombra de uma mata a outra então a grandeza de Jesus que nós podemos ver em missionários da luz no capítulo 12 preparação de experiências aquele departamento de planejamento reencarnatório aquela sala imensa onde engenheiros da genética do mundo espiritual planejam minuciosamente os quase 75 trilhões de tijolinhos que vão construir o nosso corpo físico vinculando-os ao nosso campo energético para garantirmos a administração por isso o nosso perispírito está ligado ao corpo físico célula por célula porque nós se não fosse assim a gente ia querer fugir então para a gente fugir a gente tem que desatar 75 trilhões de algemas é para a gente ficar aqui porque nós temos tanta coisa boa no solo da nossa alma que quando dizemos bem que eu queria ser com a Madonna Marisa bem que eu queria ser o Marcelo e pior bem que eu queria ser a Olalha vocês não sabem o que estão dizendo não sabem porque tudo que tem na minha vida na dele ou na dela tem na sua mas você está usando a ferramenta adequada primeiro você confia em você se você pudesse tomar de você mesmo na mão resumida a uma semente você semearia você abubaria essa semente essa terra você cuidaria porque teria certeza que um dia seria belíssima pois isso tem que ser considerado porque se eu não creio em mim não aposto em mim eu me mato matando as minhas esperanças então nem que a terra seja leve eu ressurjo tudo nos é renovado mas nada é esquecido tanto que quando eu começo a conduzir a minha vida atrelada muito a realização dos meus objetivos materiais que era o caso da menina logo vou me frustrar rapidinho eu vou me frustrar eu compro uma coisa fico feliz por um tempo daqui a pouco aquilo me é tão comum que eu quero outra e eu quero outra e eu quero outra e eu tenho tudo mas eu não tenho a mim mesmo então se eu não tenho a mim mesmo eu não tenho proprietário das coisas eu estou me pondo à margem enquanto do outro lado de onde nós viemos e para onde voltaremos tem uma infinidade de amores de amigos verdadeiros que nos acompanharam até o limiar da carne e se sucedem em vigília para que eu não desista e quando eu voltar para casa eu tenha rompido a cova das adversidades ou das provas que a vida me oferecer e torne como uma árvore frondosa onde os galhos expõem as flores e os frutos das conquistas efetivadas nos caminhos por onde andei percebam como nós estamos sorrindo menos como nós estamos com os olhos mais tristes como o desânimo não precisa de esforço algum a fim de nos reter em casa não nos deixar vir a casa espírita agora após pandemia as pessoas estão com muito medo de ser contaminadas temos medo porque passamos por isolamento agora imagina eu vou lá na casa espírita todo mundo junto eu assisto virtual online mas eu vou ao shopping eu vou às festas qual é a diferença ah é muito grande porque aqui a festa é com Jesus o divino semeador ele vem e rega as nossas almas e cada benfeitor que chega aduba nos de esperança e responsabilidade eu não vou sair daqui mesmo que tenha dormido na palestra como eu entrei eu vou sair com muito mais recursos do que eu entrei agora o que eu vou fazer com esses recursos vai de cada um de nós nós não podemos andar convencidos de que o mal está vencendo há um historiador psicólogo chamado Steven Spinker ele escreveu o nome os anjos bons da nossa natureza sem estar atrelado a nenhuma religião é um livro estatístico que acompanha todas as épocas da humanidade e faz as contas se o mundo realmente está melhor ou pior e o resultado é o mundo está infinitamente melhor do que no século retrasado como? mas eu vejo tanto crime ah sim hoje você chama crime mas lá atrás era normal então não não precisava de manchete lá atrás você era reconhecido por quantos você matou saqueou era normal hoje a gente se choca não choca? quando vê um crime um maltratar de um animal a gente não se choca? e aí parece que é muito mas a gente não se chocava e quando a gente se choca a gente coloca em relevo e como todo mundo está colocando em relevo porque todo mundo está ficando chocado a gente acha que o mal está ganhando dominando mas peraí vamos supor que o mal estivesse dominando mesmo assim você não merece o investimento do bem? porque não há uma lei peguem o livro dos espíritos a terceira parte leis morais você viu alguma lei lá que diz você só sairá da terra e irá habitar um mundo de regeneração é um mundo feliz é um mundo divino quando todos da terra estiverem transformados se você avançar e o resto da terra não você vai olha que chance de você se livrar daquela família que você disse que não tem nada a ver com você eu vou não floresce onde está plantado ah se você tivesse a minha família aí a família está dizendo ah se a gente não tivesse ele como seríamos felizes então é uma questão de ponto de vista e o nosso ponto de vista ultimamente está depondo contra nós porque eu saio daqui igual então não vale a pena ser espírita o que o espiritismo nos traz não está fazendo nenhuma diferença em nossa vida recordem de Paulo antes Saulo aquele homem que tinha todo o respeito do sinédrio que inteligência privilegiada que respeito como ele era abajulado aí ele percorreu a estrada de Damasco ele saiu engalanado em direção a Damasco como é que ele chegou em Damasco sem nada a própria escolta assustada com a loucura que viu fugiu cego numa pensão ele não ficou num hotel cinco estrelas ficou numa pensão e Ananias foi lá e tirou-lhe as escamas dos olhos o espiritismo é o Ananias da nossa cegueira espiritual mas nós não queremos nos livrar das escamas nós não queremos ser Paulo porque quando ele voltou ele havia se desvestido de muita coisa Saulo Saulo por que me persegues? qual foi o primeiro passo que ele fez? ele foi pro deserto três anos de reflexão trabalho como tapeceiro um doutor da lei se fosse hoje nós teríamos vergonha nossa fulano estava no mais alto cargo de uma multinacional e foi morar lá no deserto do Arizona o que que aconteceu? tá meio louco coitado eu fui ao encontro de mim mesmo então as adversidades são desertos momentâneos que nos convidam a florescer mas você acha que é possível florescer no deserto? será que é possível florescer no deserto? então a gente vai adiando a nossa própria felicidade enquanto eu não for feliz no casamento enquanto eu não tiver uma casa própria enquanto eu não me aposentar eu não posso me dedicar ao trabalho com Jesus porque eu vi Paulo coitado ele não parava estava numa cidade falava uma coisa boa apanhava fundava uma igreja fundava um centro formatava oferecia do próprio sangue uau agora vai ele estava distante dez léguas estavam se comendo vivos já havia dissensão a gente diz que a dissensão foi criada no espiritismo foi nada foi lá nas igrejas de Paulo a gente só está copiando só que numa época em que a gente sabe muito mais agora uma pergunta Paulo desistiu? não desistiu o apóstolo dos gentios ele foi aos adversários é o que Jesus está pedindo da gente ser espírita aqui dentro isso qualquer um faz aqui a gente só vê sorrisos abraços coisas boas para comer ir aos gentios se comportar como espírita lá fora onde ninguém conhece o espiritismo ser digno como Jesus nos falou se nos baterem a gente aquieta balsamiza as feridas e vai para o próximo lugar como Paulo nos ensinou ah tem uma dissensão lá na casa agora eu não sei se eu fico com os que ficaram ou se eu vou com os que foram fique com Jesus porque você muda muda de canteiro sem ter sequer cuidado da terra do anterior olha para o anterior e diz não nasceu nada ok mas você cuidou ou você só ficou esperando você foi o que arregaçou as mangas e pôs a mão na massa ou você foi o que ficou esperando o resultado se é que vai ter dos que estavam trabalhando só que você está fazendo isso com você porque a grande nesse é você o que que está sendo semeado aí dentro raiva mágoa melindre que vai nascer quando Jesus vier colher as flores que te confiou que é que você tem para entregar para ele se ele te liberou para viver muitas adversidades parabéns você já é um aluno num curso adiantado já pode passar por provas mais difíceis ele te autorizou isso isso não garante que você se dipole se você não prestar atenção a aula de todos os dias e a prova chegar amanhã você não vai resolver uma questão e quando é que eu sei que eu estou pronto quando você puder dizer assim como Paulo na carta aos filipenses no capítulo 4 no versículo 11 eu já me sinto feliz em qualquer situação falo assim não por causa das privações pois aprendi a adaptar-me às necessidades sem viver modestamente e sei também haver-me na abundância estou acostumado com toda e qualquer situação viver saciado e passar fome ter abundância e sofrer necessidade porque tudo posso naquele que me fortalece mas você sabe disso? você é cristão e agora espírita cristão quando tudo não está bem deveríamos ser mais o livro Tempo de Deus do Espírito Camilo pela psicografia de José Raul Teixeira no seu capítulo 24 Tempo de Escândalos no último parágrafo diz assim O Espírita deveria ser o grande escândalo da sociedade da nova era como? É verdade quando veio a pandemia todo mundo ficou desesperado inclusive os espíritas e agora? Eu não trabalho mais mediunicamente e os espíritos que eu iria receber queriam ser encaminhados eu vou guardar lá no closet cada vez que eu abri o closet eu não aprendi nada Será que eu continuo acreditando mesmo que o espírito que há milênios se entrega ao mal por 10 minutos de conversa vai se transformar? Eu já consegui fazer isso com alguém aqui com o parente difícil ou ele comigo? Por que que eu me dou esse poder em relação ao espírito? Então como é que ele vai se transformar se ele tiver um exemplo em que se mirar? Então se o espírita se comportasse bem sereno porque sabe as razões o processo todo mundo ia olhar e falar como é que você consegue estar assim num momento desse? Porque eu sou espírita e aí todo mundo ia querer pelo menos saber o que é o espiritismo o espírita é a flor do deserto existe aqui no deserto do Arizona o cactos que só floresce uma vez por ano a flor nasce a meia noite e fenece morre às seis da manhã milhares de pessoas milhares vão de propósito para assistir o espetáculo porque é um espetáculo é um espetáculo de como florescer onde está plantado e sentem o perfume da flor a cinco quilômetros de distância e os insetos são atraídos por aquele perfume polinizam e lá à frente mais e mais flores como elas surgem até que um dia não haverá mais deserto e eu fico pensando ah se realmente a minha vida for um deserto e eu conseguir ser uma flor que se abre mesmo que por pouco tempo e leve o meu perfume a cinco metros não precisa ser a cinco quilômetros e quem aspira o meu perfume olhe pra mim e diga eu quero ser assim que me vê ante a adversidade com a mesma serenidade que frente a alegria e quando chega pra mim e pergunta como você consegue eu me rindo aos cuidados do divino jardineiro que é Jesus e um dia este deserto de desumanidade se cada um florescer onde está plantado será o mais belo jardim de amor e então sim a terra regenerada será nossa morada a caminho de mundos melhores profunda gratidão que Jesus nos abençoe a todos uma boa noite Aplausos Aplausos Aplausos